Moçambicanos, 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 Cabo Verdeanos, Angolanos e Santomenses, Brasil, Portugueses e Guineses. Estamos aqui para reagir mais uma música. E de quem? Do tio Yado. Eu queria, eu estava ansioso, eu estou ansioso para escutar o que é o tio Yado. Vai fazer não música? Normalmente é um gajo que faz excelente humor. Vamos ver tudo junto e comentar, como sempre. Subscrevem no canal, ativem o sininho, ativem o sininho, sugerem mais vídeos. É nóis. Vamos fazer acontecer, tudo junto. Irmãos, tamo junto. Vamos lá. Ah, é do tipo assim. Vamos fazer uma cena tipo brincadeira, né? Vou brincar de curandeiro e vamos cantar uma música. Mas vamos precisar de DJ Neuze. Yeah. Oh, começou, começou tranquilo, começou suave. Tranquilamente, suave, né? E tira-feitiço, né? E deve ser comédia com... Comédia com... Comédia com... Comédia, humor na comédia, você acha? Humor na música, humor na música, música humorista. E também pode ser, e não esquece, o que significa Mbele, Mbele? Comenta aí, Mbele, Mbele? Não, mas só que... Vamos continuar. Tô gostando da batida, batida, batida suave. É tipo do Pret Show. Pana, pana. Acho que é música. Tô gostando de Mbele, Mbele, eu ontem para querer uma mulher. Louco, oi. Hey, hey, para aí. Te pediu chinelo. Me pediu. Te pediu mecha. Me pediu. Te pediu cabelo. Me pediu. Agora. Hey, Maranza. Ah, ah. Como que sabe? Hoje vamos tirar aqui. Hum? Quando te pediu, não dá. Não, tá. Quando te pediu, mas... Só que é comédia. Ele tá fazendo humor na música. Humor na música. O mesmo fixe. Esse tio Yado já correu o mundo. E Cabo Verdeão deve ser conhece, hein? Porque ele já foi para Angola. Não sei se foi para outros países, mas... Eu sei que ele estava em Angola. Já foi lá para Angola. Já gravou com Gilmar Vemba também. Brevemente vamos trazer o reato do trabalho. De Gilmar Vemba para ver o que vai dar, né? Estamos aqui para experimentar alguns... Vamos experimentar alguns vídeos internacionais. Fora de Cabo Verde para ver se dar resultado. Se dar resultado, vamos continuar. É simples. Estamos a ser sinceros. Mas subscrevem no canal. Subscrevem. Vamos lá. Não dá. Não vai me fugir. Só não dá. Ei. Não dá. Não dá. Não dá. Belém, belém. Belém, belém. Belém, belém. Belém. Vira pediço. Vira. Vira maranja. Vira. Belém, belém. Belém, belém. Belém, belém. Vira pediço. Vira. Vira da bata. Vira. 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 ele tá sem o titio aqui ele disse que não dá não dá não dá aquele ele é daqueles que não como se fala não dá deixa a mulher ser enganado pela mulher a gente não dá só foi engraçado a forma que ele fez o conteúdo aqui é bem engraçado isso tá parei muito vamos ver algum comentário se alguém riu no comentário levou a série e aí agora já acreditei que o tio Yado é chefe de todos os humoristas não só estão gostar que já temos o índio do ano de samba tá demorar chegar mas vamos curtir o som até lá Mons é cena humorística é cantor ao mesmo tempo um o humorista mais criativo inteligente que eu conheço tens meu respeito gostei do beat e a força e saudades de te ver com DJ Bravo eu achei faz lá um vídeo com eles Golo parabéns de gerar gostei muito só caiu na graça do povo se você tá fazer uma coisa do povo tá gostar isso que importa mas o povo gostar ganha na graça do povo continua vão criticar muito são aqueles que estão com a vez que acha que estão achar que o lugar era deles o quê que vocês têm que fazer subscreve no canal partilha os vídeos com este vídeo continue a apoiar vamos fazer continuar a fazer acontecer a nós até o próximo vídeo repedece como sempre até o próximo vídeo sugerem vídeos sugerem mais vídeos no comentário é nós E aí 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 E aí